Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 20 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia é que Xi Jinping chegou a Moscou para conversar com o Putin. O que eles vão conversar, ninguém sabe. Tudo indica que Xi Jinping está querendo impor um plano de paz dele, ou seja, ele quer forçar o Putin a recuar com suas tropas. Qual é esse plano, exatamente o que ele está propondo, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que os russos esperam outra coisa completamente diferente dessa visita. Os russos esperam uma declaração formal de apoio da China à Rússia e o envio de armas. Os russos estão precisando de armas, de munição e coisa e tal. A China, embora tenha dito que tem uma amizade com a Rússia e coisa e tal, mas até aqui não ajuda a Rússia nessa guerra. Então os russos querem isso. A China quer um plano de paz, quer a saída do Putin, o fim dessa guerra, porque ela prejudica também economicamente a China. Bom, muita gente foi no aeroporto esperar o Xi Jinping, só que quem não estava lá era justamente o Putin. Ele mandou o vice-ministro do turismo receber o Xi Jinping. O que o Putin não iria, a gente sabe. Tinha muita gente no aeroporto, o Putin não aparece junto com muita gente. E mandar um sósia seria meio arriscado. Mas mostra que provavelmente isso é um descompasso entre o que o Xi Jinping está oferecendo e o que a Rússia quer. A Rússia quer armas, o Xi Jinping quer paz. Isso não está agradando o Putin não. Bom, é difícil prever o que vai sair dessa reunião. Vamos aguardar. A China falou que depois da reunião com o Putin, o Xi Jinping vai ligar para o Zelensky. Vamos ver o que vai acontecer disso daí. As análises da viagem do Putin a Mariupol mostram claramente o sósia do Putin. E também que ele não estava, as pessoas que estavam ali eram todas atores da FSB. O pessoal já tem até o nome dos atores que fizeram parte dessa brincadeira. Em Avdivka temos problemas. Os russos avançaram mais um pouco e estão ameaçando Berdish, que é uma cidade ainda mais a oeste do que Stepovia. Eles andaram um pouco mais ali. Em Barmut não houve nenhuma mudança significativa depois daquele contra-ataque ucraniano que liberou um pouco do sul da cidade. Não teve mais nenhuma mudança ali. Mas estão havendo conversas de que o grupo Wagner está preparando uma grande ofensiva ali. Eles estão mais quietos exatamente porque eles estão fazendo reagrupamento, estão municiando o pessoal para fazer um grande ataque final e tentar tomar a cidade nos próximos dias. E bem, o Putin falou que vai viajar para a África do Sul para desafiar o mandado de segurança da Corte Penal Internacional. Será que ele vai mesmo? Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eder Senna, John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a grande notícia do dia é justamente o Xi Jinping chegando a Moscou depois da emissão do mandado de prisão contra o Putin. Muita gente chegou a achar que o Xi Jinping mudaria os planos dele da viagem. O fato é que a viagem já estava marcada há algum tempo e ia ser difícil mudar isso. Agora pode ser que mude, no final das contas, em termos de resultados dessa viagem. Aqui está a imagem do Xi Jinping chegando em Moscou, descendo agora há pouco. Está aqui também o vídeo dele chegando. E aí a grande surpresa é, está vendo o pessoal recebendo ele aqui? O Putin não está aqui. O Putin não foi receber o Xi Jinping no aeroporto, como é tradição entre chefes de Estado. Mas é bom lembrar que lá na Rússia, não. Lá na Rússia, realmente, o Putin raramente vai no aeroporto. Os motivos são aqueles que a gente já falou. O Putin, como ex-membro da KGB, tem um pavor de operações especiais de agentes secretos. Tem um medo enorme de população. Então, sempre que você vê o Putin perto de outras pessoas, não é o Putin. É um sósia. E, no caso aqui, ele mandar um sósia para encontrar o Xi Jinping seria muito arriscado. Então, não mandou ninguém. Na verdade, mantou o vice-ministro Shinshenko, que é o ministro do Turismo, Esporte, Cultura e Comunicação. O vice-ministro do Ministério de Turismo. Realmente, o Putin não quis dar o braço à torcer. Não quis mostrar que está esperando muito desse encontro. Mas, o contrário, o que a gente sabe é que ele está esperando muito desse encontro mesmo. Ele escreveu um artigo. O Putin, supostamente o Putin. Na verdade, foram os auxiliares dele, evidentemente. Escreveu um artigo falando sobre Rússia e China. A parceria visando o futuro e coisa e tal. E lembrando que o Xi Jinping falou que a Rússia e a China tem uma parceria que é enorme e coisa e tal. Que nunca é uma parceria de sangue, que nunca será desfeita e coisa e tal. O que está acontecendo aqui, claramente? O Putin quer que a China dê alguma mensagem de apoio à Rússia. Por quê? Porque a Rússia, nesse momento, virou um par internacional. Ninguém quer fazer negócio com a Rússia. O Putin tem um mandado de prisão contra ele. Sanções de tudo quanto é tipo. E, além disso, a própria Rússia está falhando nessa guerra que eles arrumaram com a Ucrânia. Então, no final das contas, tudo que o Putin queria agora é um recado da China. Dizendo que apoia a Rússia, mandando armas para a Rússia, alguma coisa assim. Mas tudo indica que o Xi Jinping não tem intenção de fazer isso. Ao contrário, o que ele está querendo é forçar a paz ali. O Xi Jinping quer que essa guerra acabe por três motivos. O primeiro deles é o econômico. Com essa guerra, essas sanções, essa coisa toda, a economia mundial está sofrendo um pouco. E a China, como está sofrendo já particularmente mais economicamente, se sente prejudicada por essa ação da Rússia ali na Ucrânia. Então, esse é o motivo. O outro motivo é porque isso chamou muita atenção também para a relação entre China e Taiwan. É uma relação que está meio estacionada. É lógico que tem um risco. A gente sabe que a China quer invadir Taiwan. Não acho que vão fazer isso no curto prazo. Eles têm expectativa ainda de influir politicamente em Taiwan para fazer Taiwan aceitar fazer parte da China. Enfim, não acho que seja uma coisa imediata. Mas essa invasão russa da Ucrânia chamou a atenção para esse problema e dificultou o planejamento do Xi Jinping ali. E por terceiro, o Xi Jinping está querendo, a China tem esse interesse de se tornar a nova grande potência mundial e coisa e tal. Como eu falei para vocês, não vai acontecer. Mas eles têm esse interesse. Eles querem fazer isso. Então, o Xi Jinping quer, seria muito bonito para ele aparecer como opacificador, o cara que foi lá e resolveu o problema. E ele, de fato, tem essa capacidade. Porque se tem alguém que pode botar o Putin na parede e falar olha só, acaba esse troço aí. Se não, eu vou fazer, eu vou apoiar a Ucrânia. Aí, meu amigo, a coisa fica ruim para o Putin no final das contas. Então, se tem alguém que tem realmente capacidade de botar o Putin na parede, é o Xi Jinping. Será que é isso que ele está fazendo lá? Parece que sim. Parece que é isso que ele quer. É, negociar uma paz com o Putin. Eu não acho que vai sair nada daí. Nada que a Ucrânia aceite também. Nada que o Ocidente aceite também. Então, eu não acho que tem expectativa. O problema é, se é isso que eles querem, é totalmente o oposto do que querem os russos. Os russos querem armas. Querem apoio. Para piorar um pouco a situação, o pessoal do grupo Wagner matou nove chineses numa mina na República Centro-Africana. Isso aconteceu ontem, a notícia saiu hoje. Segundo eles estão dizendo, a suspeita é de uma colisão rebelde que colocou a evidência de que grupos mercenários russos, o grupo Wagner, que atua muito na África, é que planejaram o ataque. Ou seja, nove chineses mortos na África pelo grupo Wagner. Olha que bacana. Realmente dá um tom todo especial para essa reunião entre o Putin e o Xi Jinping. O pessoal da televisão russa está falando exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Que não, o Xi Jinping parece que está vindo aqui com um plano de paz, que está querendo a paz nessa guerra. Ah não, isso a gente não pode aceitar. Não tem negócio de plano de paz e coisa e tal. Isso não existe. E é aí que está a grande questão que eu falo para vocês. Por que o Putin não foi receber o Xi Jinping? Por que o Putin está querendo dar menos importância para o Xi Jinping? Justamente porque ele já percebeu que o Xi Jinping não vem apoiar a Rússia, não vem dar armas e esse tipo de coisa. Os jornais também variam lá nos comentários entre gestos de apoio da China para Moscou e até a China estar sendo guiada apenas por seus próprios interesses. É lógico que a China está sendo guiada por seus próprios interesses. Até como houve esse papo que o governo chinês ameaçou enviar armas para a Rússia, foi justamente no intuito de fazer os Estados Unidos não mandarem armas para Taiwan. A China é o interesse chinês, no final das contas, não tem nada a ver com ajudar os russos. A China e a Rússia sempre foram essa espécie de amigo inimigo na história. Mesmo na época soviética, quando o comunismo foi implantado na China com a ajuda do Stalin, logo em seguida o Mao Zedong brigou com o Stalin. Então é essa coisa de briga e que sempre a China foi subalterna à Rússia. Então pela primeira vez o que está acontecendo aqui é que a China está se vendo em uma posição superior à Rússia, a Rússia precisando de ajuda da China. E essa é a grande questão, como é que vai ser isso daí? O pessoal aqui fez uma charge muito bacaninha sobre como é que funciona essa coisa do mundo multipolar do Putin. O urso está preso na armadilha ucraniana e aí o panda todo amoroso aqui está vendo a rabeira dos russos aqui pensando, olha só, vou me dar bem hoje. Enfim, a verdade é essa. A gente sabe que nesse momento a China não ganha nada ajudando a Rússia. A Rússia já está de joelhos para a China. O que o Xi Jinping quiser a Rússia faz. E a verdade é essa, não tem alternativa. O Putin se colocou sozinho numa posição absolutamente sem saída. Uma posição de onde ele não tem como sair sem ajuda. Então eu acho pouco provável que a China efetivamente ajude a Rússia. Se houver alguma ajuda vai ser em termos de algum carregamento de armas, mas mais para dar o recado para os americanos, mais carregamento pequeno de armas, coisa pequena que não vai fazer diferença de fato, porque a China não vai querer entrar nessa coisa de forma, não vai querer sacrificar o seu próprio pescoço nesse tipo de coisa. Deixa a Rússia ficar para lá. A charge aqui do Financial Times é um pouco mais sóbria, digamos ali, mas diz justamente que o Xi Jinping já falou que vai conversar com o Zelensky depois da visita para o Putin. E no final das contas o Putin está justamente implorando para o Xi Jinping por armas, por apoio. Vamos ver o que vai acontecer. É muito difícil saber o resultado final disso daí. E, bom, lembrando aqui uma thread, essa aqui não é de hoje, está uma thread mais antiga, mas que justamente analisa aqui do Moritz Rudolf, é que analisa justamente essa visita do Xi Jinping lá. E ele fala basicamente aquilo que a gente mencionou aqui. Os russos querem armas, querem o apoio da China, querem que a China faça uma declaração de apoio à Rússia. Mas, mais até do que armas, querem a declaração de apoio, porque isso eles já usam para motivar as tropas, para motivar a população e coisa e tal. A China não quer isso. A China quer justamente o fim dessa guerra. É lógico, a China não se importa tanto com a Ucrânia assim também, não. Ela quer o fim da guerra. Vamos ver o que vai sair disso daí no final das contas. Bom, falando sobre a visita do Putin ontem a Mariupol, e isso daqui é um dos motivos pelo qual o Putin também não foi no aeroporto, ele não aparece no meio de um monte de gente. Se o Putin fosse no aeroporto, ele até pode ir, já aconteceu dele ir no aeroporto, mas aí você vai ver que o aeroporto fica muito mais vazio justamente em questão de segurança para ele. Ele coloca aqui que o Dmitry traz para a gente um texto do propagandista Alexander Dukov dizendo que o Putin foi visitar aquela filarmônica de Mariupol justamente porque eles estão planejando fazer aquele show trial, aquele julgamento show do pessoal da Zorvstal. Ainda tem muitos combatentes ainda presos pelos russos, muitos prisioneiros de guerra, e daí a ideia deles é fazer esse julgamento show. Como é que são esses julgamentos shows? Eles inventam um monte de acusações, dizem que os caras fizeram um absurdo coisa e obrigam os caras a confessarem. Se eles não confessarem, eles sofrem punições terríveis. Depois a pessoa acaba confessando, forçada, e então fica esse show para dizer que os ucranianos são terríveis, estavam massacrando a população de Mariupol. Olha como é que está Mariupol agora, toda destruída. Como os ucranianos estavam oprimindo a população de Mariupol, não existe isso. Enfim, mas é isso, é a ideia do show trial que eles querem fazer lá, segundo está dizendo aqui o Alexander Dukov. E lógico, com relação ao Putin ser um sósia, o pessoal tem apontado essa imagem aqui, esse vídeo aqui, que dá quase a impressão de que ele está vestindo uma máscara ali, coisa e tal, mas esse daqui eu acho que ele está forçado abaixo. Esse aqui é provavelmente problema de resolução, a resolução está muito expandida aqui, você acaba tendo esses problemas assim, dá para ver que realmente a resolução está baixa dessa imagem aqui. Mas tem umas outras imagens que mostram coisas um pouco mais nítidas. Se você olhar aqui a diferença entre o Putin dando um discurso lá em Moscou, por exemplo, no dia 21 de fevereiro, então é recente essa foto, não é uma foto antiga dele, o Putin lá em Sevastopol no dia 18, e dá para ver o queixo bem mais retraído, o queixo retraído não é uma coisa que você consiga fazer naturalmente, é uma papada bem significativa aqui, e aqui em Mariupol também a papada, também o queixo mais retraído aqui, ou seja, provavelmente esse daqui é o dublê de corpo dele mesmo, é o sósia dele usado para essas viagens aí. E uma coisa que eles falam é a seguinte, o pessoal pode pensar assim, mas por que ele não foi antes? Já que ele usa um sósia, por que ele não foi antes? Porque diz que esses sósias são, a verdade é que esses sósias são poucos, ele tem dois ou três sósias dele, que são muito caros, porque eles têm que ser mantidos totalmente isolados da visão do mundo, e então o Putin tem poucos desses sósias, ele não quer arriscar esse tipo de coisa. E de novo, se aparece um sósia desse, um sósia desse é morto, isso causa um escarcel, como é que vai ter que explicar? Tudo bem, o Putin não morreu, mas todo mundo viu um sósia levando um tiro dele, no mínimo fica claro que existem sósias, então por isso que mesmo o uso de sósia é limitado, então essa ida do sósia a Mariupol e a Sevastopol foi justamente porque era uma situação de emergência, ele precisava reafirmar que não estava com medo do mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. E outra coisa que o pessoal mostra aqui, que não tem nenhuma surpresa também, a gente falou ontem, é que já identificaram todas as pessoas que eram supostamente os moradores de Mariupol, os moradores de Mariupol, na verdade, de novo, eram todos agentes do FSB, como é tradição, já tem o nome deles aqui todos já identificados e tem a imagem deles aqui ligando eles, essa imagem aqui é a imagem que o Putin tirou com esse time especial da FSB, que é justamente o pessoal que faz aparição pública com o Putin. Então, aqui está o batimento das imagens, eles ainda fizeram uma brincadeira aqui, que eles botaram a porcentagem de quanto é cada um, e o Putin botaram a porcentagem de 66,1%, ou seja, o sósia do Putin eles pegaram, o Putin está diferente, o Putin não é ele mesmo não, mas os caras que estão aqui atrás são eles mesmos. Então, está aqui direitinho a identificação facial das pessoas e chegando à identificação dos caras. Então, a gente sabe disso já, seja notório, o Putin não vai para o meio da multidão, você tem o Putin no meio de um monte de gente, você pode saber que é tudo agente do FSB, e tudo isso mesmo com o sósia, porque como eu disse, o sósia é precioso também, o sósia eles não querem gastar à toa também, e eles não querem ter o risco de alguém ficar lá gritando, não, fora Putin, não sei o que lá, fora a Rússia, se fosse povo de verdade, certamente teria gente falando isso. O General SVR, que vocês sabem, ele é um blogger que diz que tem infiltrados dentro do Kremlin, ele tem informações que vem de dentro do Kremlin, a gente não sabe se é verdade ou não, mas ele já acertou algumas coisas com bastante precisão aqui, ele fala que não, que não foi ele, que foi o sósia, evidentemente, a informação que a gente tem do nosso recurso no Kremlin, dizem que o Putin não visitou a Crimeia, não é verdade, o que teve lá foi um dos dublês de corpo, um dos sósias do presidente, que teve uma visita curta, e apenas para tirar vídeos e fotos, e dá para ver também que ele não fez nenhum discurso, nenhum grande discurso, ele falou algumas palavras, mas falar algumas palavras, isso o sósia pode fazer sem problema algum, fazer grandes discursos, grandes coisas ele não fez, e a ideia era justamente distrair a população russa da questão do mandato de prisão contra ele. Bom, isso daqui foi aquele colaborador, lembra que a gente falou ontem que ele foi morto ali em Nova Karrovka, um colaborador russo, essa aqui é a imagem do carro dele, dá para ver que ficou bastante destruído, parece que a esposa dele, que também é colaboradora lá, ela está ferida, ela não morreu, mas está ferida, o cara foi para o saco. Bom, em Avdivka, a gente tem uma notícia aqui não muito boa, vocês sabem, em Avdivka os russos estão tentando fechar o cerco da mesma forma, vamos mostrar no mapa aqui, que eu acho que fica melhor de ver, Avdivka, essa grande cidade ucraniana, aqui próximo da região ocupada pelos russos, em Donetsk, sempre foi uma pedra no sapato dos russos, porque daqui os ucranianos conseguiam atingir Donetsk com muita facilidade, Donetsk é essa grande cidade aqui, que é a capital do Oblast de Donetsk, e os russos nunca conseguiram tomar a Avdivka, porque justamente é uma cidade que fica no alto, é difícil de ser tomada, tem prédios altos, tem muitos lagos e rios em torno aqui, e a única opção que eles têm é justamente fazer o cerco da cidade, e eles têm tentado fazer esse cerco já há bastante tempo, sem sucesso, não conseguiam fazer nada, nos últimos dias eles têm conseguido algum sucesso, então conseguiram chegar em Krasnohorivka, e de Krasnohorivka estavam atacando Stepov, e agora, segundo estão dizendo, eles estão atacando Berdichy, Berdichy é essa outra cidade aqui, e daí se conseguirem avançar para Berdichy, a situação é complicada, repara que a gente não tem evidências que eles tenham tomado Stepov, e mesmo Krasnohorivka ainda tem muito ucraniano dizendo que não, que a cidade ainda está na mão dos ucranianos, é difícil saber o que está acontecendo, mas que eles estão tendo algum avanço aqui estão, segundo complementam alguns ucranianos, na verdade os ucranianos não estão preocupados com isso daqui, porque segundo eles, isso daqui ainda não afeta as principais rotas de suprimento aqui de avidivka, as principais linhas de comunicação, porque a principal linha de comunicação vem de Orlívka aqui, se você olhar aqui no mapa, aqui no mapa fica mais fácil de ver, essa O0542 vindo de Orlívka, é nesse momento a principal rota de abastecimento, a principal rota de comunicação com avidivka, então na verdade o risco que você tem é se aqui ao sul, os russos conseguirem avançar a partir de Optin, aí você pode ter realmente risco, se começarem a chegar aqui na O0542, a situação fica mais complicada, porque veja, aqui você tem uma linha de trem, que também era usada eventualmente para abastecer aqui, mas já há algum tempo já estava sendo pouco utilizada, a principal rota é aqui. E segundo dizem os ucranianos também, eles estão até deixando um pouco os russos avançarem, porque isso expõe a retaguarda deles, e como já está muito próximo da chegada da nossa contra-ofensiva, isso aqui vai acabar colocando os russos numa situação ruim. Então na verdade isso daqui seria mais fruto dos russos, da imprudência russa e dos ucranianos, estarem deixando os russos caminhando, que realmente algum avanço significativo. De qualquer forma, não deixa de ser um pouco preocupante, avidivka é uma cidade muito importante aqui, justamente porque é a cidade que consegue atingir Donetsk, que é um grande centro de logística russo aqui. Essas outras cidades aqui são todas muito menores, então os russos tomando avidivka é possível que eles façam, que eles criem uma zona de afastamento aqui em direção a Donetsk, o que facilitaria para eles o uso de Donetsk como um hub de logística. Enfim, vamos aguardar para ver como é que avança a situação aqui. O Igor Jirkin aqui, que não é aquele Igor Jirkin prisioneiro de guerra, esse cara aqui é ucraniano, ele traz um aviso de uma pessoa que está lá na região de avidivka, isso aqui é na região de avidivka. Camaradas, tem uma falta catastrófica de transporte para a brigada devido à intensificação das operações ofensivas, precisamos de carros. O que nós precisamos? De picapes, isso aqui são marcas de carros russos, carros ali da região, carros grandes, carros que podem dirigir por pelo menos 2, 3 meses antes do motor fundir ou da embreagem acabar. Enfim, veículos são necessários para transportar pessoal, feridos, munição, comida e etc. Isso não é uma coleção. Eu mesmo vou pagar por qualquer reparo e peça de sobressalente que seja necessária, e eu mesmo vou colocar combustível neles, porque a gasolina militar não pode ser usada para veículos civis. Isso aqui também esclarece um outro ponto que a gente falou um tempo atrás, que o exército russo proibiu veículos civis sendo usados pelos soldados russos. Agora a gente sabe por quê. É porque o pessoal estava abastecendo o veículo civil com gasolina do exército de graça, porque em tese era para combate, mas na verdade tinha gente se aproveitando disso e abastecendo o carro civil de graça com gasolina do exército russo. Mas enfim, de novo eles estão pedindo veículos, e isso daqui corrobora aquela imagem que o pessoal estava fazendo, que na verdade isso é uma coisa meio imprudente dos russos de estarem avançando aqui. Eles estão ficando muito fragilizados na retaguarda, não tem capacidade para avançar tanto assim. Bom, em Barmouth tem uma mensagem aqui do Greyzone, o Greyzone é o Telegram do pessoal do Grupo Wagner, falando justamente aqui, ah, eu vou falar um outro pequeno segredo agora. O ministro está sabotando o nível de acabar completamente a rotação do pessoal do Grupo Wagner de direções distantes da África. Vocês sabem, tem uma grande quantidade de guerrilheiros do Wagner lá na África, então eles estavam querendo fazer uma rotação de pegar o pessoal do Grupo Wagner que está ali em Barmouth, levar para a África e trazer o pessoal de lá para cá. O Wagner, em detrimento dos interesses das tropas africanas, decidiram mandar forças adicionais, removendo, mas não pode fazer isso devido ao cancelamento de transporte militar aéreo da orquestra, do Grupo Wagner. Ou seja, o Ministério da Defesa russo já tinha falado isso, que queria que o Grupo Wagner focasse em outras frentes que não fosse na Ucrânia, e estava incomodando o Ministério da Defesa russo. E agora o que eles estão dizendo aqui é que o Ministério da Defesa russo está limitando voos de avião para transportar essas tropas, ou seja, não está permitindo que novas tropas vão para Barmouth, só podem ir para a África. E aí ele diz aqui, infelizmente, como resultado dessas ambições pessoais e coisa e tal, nós podemos perder não apenas em Barmouth, mas muito em breve todo o fronte na Ucrânia. Tomara que sim. E o Barmouth Demon, que é um guerrilheiro ucraniano lá em Barmouth, tem uma outra visão dessa história. Ele fala aqui, os russos estão preparando, estão juntando forças para um assalto decisivo. O reconhecimento aéreo observa uma acumulação daqueles que ainda estão vivos na região de floresta em torno da cidade, com um particular foco no sul e no norte de Barmouth. A chave para eles é o assalto a Ivanivski. Em minha humilde opinião, tudo vai ser decidido nas próximas duas semanas. Até aqui nós estamos segurando, o corredor de vida é nosso e a cidade não está cercada. Tudo sob controle, mas a gente sabe que os Bars, ou seja, o Bars é uma tropa de voluntários russos, estão entre aqueles que estarão por aqui. A 93ª Brigada está fazendo muito bem, está saindo muito bem, especialmente os snipers que têm pegos muitos russos recentemente. Estamos segurando. Ou seja, a visão que eles estão tendo é que, na verdade, aqui a gente está falando de Barmouth, é que os russos estão meio parados nesse momento, estão meio sem avançar nesse momento, justamente porque estão preparando as forças para fazer uma grande ofensiva do norte e do sul aqui em Barmouth e tentar tomar completamente a cidade. E como ele diz, estão se agrupando nessa área de floresta aqui e a questão toda é, é fundamental para eles, antes disso, anular Ivanivski, porque se eles começam a fazer um ataque aqui, eles abrem o flanco para as tropas ucranianas em Ivanivski, então eles não podem permitir isso. É crucial eles acabarem com Ivanivski primeiro, antes de fazerem esse ataque. E aqui ao norte também tem várias regiões de floresta aqui, está vendo? Essas regiões menores aqui, e que também seriam usadas para um avanço russo em direção à cidade. Eles estariam se preparando para fazer esse grande avanço e, como ele diz, não é só Wagner, vai estar o Bars também. O Bars é um corpo de voluntários russos e é um corpo muito forte, não chega a ser considerado uma tropa de elite, mas é um corpo muito forte de guerrilheiros russos aqui. Então, essa é a visão dos ucranianos. O que vai acontecer? Bem, a gente vai ficar sabendo em algumas semanas. Segundo o Demon aqui, são nas próximas duas semanas que a gente vai ver o desdobramento dessa coisa. Eu acredito que a Rússia não vai ter capacidade de tomar barmo, mas vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Só para a gente complementar aqui, vamos dar uma olhada como é que está a linha de frente como um todo. O Defmon fez novamente aqui a thread dele, mas a verdade é que não tem nenhuma grande mudança, diferente daquelas que a gente... além daquelas que a gente falou aqui. Então, aqui em Novo Seliv, que teve mais uma tentativa de ataque aqui, os russos tentaram avançar por aqui, sem sucesso. E aqui na região de Criminá, também tentaram avanços sem sucesso em várias direções. Em Barmut, várias tentativas de avanço, também nenhuma sem sucesso, mas é aquele negócio que a gente está falando. Está muito quieto ali, porque os russos não estão conseguindo avançar mais, mas então eles justamente estão tentando agora reagrupar para fazer um ataque conclusivo aqui. E ele fala aqui um pouco sobre aquele contra-ataque, a gente falou sobre isso ontem, que teve aqui no sul de Barmut, no sul de Barmut os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui. Tem algumas imagens aqui desse contra-ataque... Tem algumas imagens desse contra-ataque aqui, bastante impressionantes, o pessoal aqui com um veículo de apoio à infantaria aqui avançando na região sul de Barmut. Então, bem interessante mesmo a filmagem, ele mostra aqui. Ele diz aqui onde é que foi esse ataque, foi justamente aqui nessa região aqui, expulsando os russos daqui, jogando os russos mais para trás aqui um pouquinho. Ele faz aqui mais uma comparação dos avanços russos do dia 10 de março para agora dia... Isso aqui ele gravou no dia 19 de março, então ontem, né? Então mostra que principalmente eles avançaram nessa região aqui, mas essa região aqui, na verdade, é uma região um pouco importante. Então, aqui na cidade mesmo, dá para ver que houve pequenos avanços, mas coisa muito pontual, nenhum avanço significativo nesses dias. Ele fala aqui sobre a Vidivka, aquele problema que a gente já falou, justamente aqui que os russos teriam tomado Krasnohorivka e estariam ameaçando Stepov e Berdish, aqui mais a oeste um pouquinho. Bem, e depois disso ele faz um hunt aqui sobre o que vai acontecer a partir daqui, que é interessante. Então ele fala que as forças russas estão avançando tanto em Barmut quanto em Vidivka. Tem havido alguns reportes dizendo que as forças armadas russas não têm reservas atrás das linhas, mas eu não tenho certeza que eu acredito neles. Isso é o que o pessoal está falando ali, vocês lembram? O pessoal dizendo que as forças russas estão avançando, mas por imprudência, porque elas não têm reforços atrás. As forças armadas russas estão na ofensiva por mais de um mês e meio, e agora as operações ofensivas parecem que começam a cobrar o preço, tanto em equipamento quanto em pessoal e estoque de munição. Eu não acho que eles vão continuar esse ritmo de ataque por mais do que um mês ou mais ou menos isso. Ou seja, mais ou menos um mês é o topo que chegaria esse avanço russo. Muitas variáveis são desconhecidas. A Ucrânia guardou todo o seu verão treinando. Ele fala que aqui no ano passado a Ucrânia gastou o verão treinando e construindo seu potencial ofensivo durante o verão e defendendo a linha de frente com recursos mínimos. E de repente foi lá e tomou toda a parte de Rarkiv, tomou Rerson e coisa e tal, conseguiu a contra-ofensiva do ano passado. E aí, no final do verão, início do outono, recapturou grandes partes de Rarkiv e coisa e tal. O exército russo conseguiu capturar a Yakovlivika no início de dezembro depois de colocar muitos recursos na área, particularmente o VDV, os paraquedistas de elite russo, e daí começaram a tomada de Barmut. Foi justamente a queda de Yakovlivika que gerou toda essa tentativa de cerco em Barmut. Depois de Yakovlivika ser capturada pelas forças russas, eles passaram a ter a vantagem porque os ucranianos haviam exaurido seu potencial de combate durante a ofensiva do outono. E aí ele fala aqui que o que eu acredito que a gente está vendo agora é o que a gente viu no verão passado. Ou seja, os ucranianos estão tentando reconstruir a ofensiva enquanto defendendo com recursos mínimos e isso dito, aqueles recursos mínimos são muito maiores agora do que foram no ano passado. E eu já disse que eu discordo da defesa de Barmut. Não é porque eu pense que os ucranianos estão fazendo a coisa errada de forma geral, mas apenas porque eu penso que eles precisam sacrificar mais território por tempo e corpos russos ao invés de sacrificar soldados ucranianos. Eu penso que nós veremos mais um mês, meio mais ou menos, dos russos ainda tendo a vantagem, possivelmente um pouco menos em maio. Mas em algum lugar durante junho eu acredito que a gente vai ver os ucranianos iniciando a sua operação mais ofensiva. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é justamente que a expectativa dele está mais para frente da contra-ofensiva ucraniana. E em algum lugar durante o verão é que a gente espera que os russos de fato comecem a ter problemas com munição. Vamos ver se realmente isso é verdade. Interessante o hint dele aqui, a explicação dele. Mas de novo, eu discordo dele na questão lá de Barmut pelo fato de que é complicado para qualquer pessoa que não esteja ali em Barmut saber se realmente os ucranianos estão conseguindo matar muitos russos ou não. É um julgamento que só o exército ucraniano pode fazer de fato. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre um contra-ataque feito pelos ucranianos no sul de Barmut que realmente retomou alguma coisa, algum terreno por ali. E acrescenta que provavelmente essa ofensiva de inverno russa aqui chegou num ponto de cume, chegou no cume da capacidade deles e vão agora começar a decair essa capacidade. Ele fala sobre a visita do Putin a Mariu Paul, que a ideia aqui era projetar uma imagem de vulnerabilidade, coisa e tal, mas na verdade ficou mais estranho do que tudo aquilo lá. E ele fala aqui também das críticas do Igor Jirkin ao governo russo que tem se tornado cada vez mais comuns. Bom, tem uma conversa aqui entre um soldado ucraniano que fala inglês e o amigo dele que é americano dizendo aqui que eles roubaram um tanque, que eles estavam com um tubo de javelim vazio quando o tanque russo veio. Eles apontaram o javelim para o tanque russo, o pessoal do tanque russo fugiu, saiu correndo, eles foram lá e roubaram um tanque. Agora nós temos um tanque. O pessoal está dizendo aqui que isso aqui pode ser mentira, que não, como assim o cara fala inglês? Mas tem gente que fala inglês, tem um ucraniano que fala inglês. E como ele estava falando com um amigo que falava inglês, ele se comunicou em inglês. Enfim, não sei se é verdade, mas que é curioso, é curioso. A gente falou sobre a questão da punição ao comandante Kupol, que é um comandante condecorado lá na guerra e coisa e tal, mas que deu uma entrevista para o Washington Post e o exército ucraniano acabou demovendo ele. E eles fizeram agora uma resposta explicando por que que eles retiraram o comandante Kupol lá do posto dele. E explicando primeiro que ele violou uma regra do exército ucraniano, que é que nenhuma pessoa pode falar com o jornal sem ter a licença do superior imediato. Então ele deveria ter primeiro a licença do superior dele antes de falar com o jornal. Mas além disso, eles acrescentam aqui que o grosso das reclamações do comandante que foram exageradas, segundo eles estão dizendo aqui, existem problemas pontuais. É lógico que existem problemas pontuais, mas não é um problema tão grande quando ele está colocando aqui. Ele estava colocando o problema de que os combatentes ucranianos estavam muito mal treinados e coisa e tal, que recebeu um monte de gente que não tinha treinamento nenhum e coisa e tal. E lógico que existe um ponto ou outro que você tem problemas, mas não é uma coisa tão ampla quanto ele estava colocando. E aí também eles falaram o seguinte, que já que a reclamação dele era com relação ao treinamento, ele foi designado exatamente para um centro de treinamento agora na retaguarda e ele vai ter a capacidade então agora de melhorar o treinamento dos soldados ucranianos, já que esse era a reclamação dele. Enfim, aquilo que eu falei para vocês, esse tipo de coisa, eu concordo que você não pode calar vozes das pessoas, mas dentro da estrutura militar é importante você ter de fato esse tipo de cuidado, porque isso mexe com a moral da tropa como um todo, mexe até com a moral dos países aliados que estão ajudando a Ucrânia, então realmente é preciso um pouco de cuidado nisso daqui, o cara certamente fez com a melhor das intenções, mas então agora ele vai ter a oportunidade justamente de mostrar o que estava errado com o treinamento das tropas e fazer melhor agora ele mesmo. Bom, e parece que o Putin está planejando uma viagem para a África do Sul em agosto, e a África do Sul vocês lembram é um daqueles países que em tese assinou ao tratado de extradição lá do Tribunal Penal Internacional, então em tese a África do Sul tem a obrigação de prender o Putin quando ele chegar lá, mas a verdade é a seguinte, foi justamente a África do Sul que já descumpriu um mandado de prisão de Raia já no passado, teve um ditador ali africano, não vou lembrar o nome do cara agora, mas o cara foi na África do Sul quando tinha um mandado de prisão contra ele expedido pelo Tribunal de Raia e o governo da África do Sul não prendeu o cara, isso deu embaraços diplomáticos, mas não teve maiores consequências, e está querendo fazer esse showzinho justamente porque sabe que na África do Sul ele não vai ter problemas, eu tenho que confessar para vocês que não é um sentimento muito bom que eu estou sentindo, mas eu fico aliviado que seja a África do Sul fazer esse papel de palhaço, de acolher um ditador, um genocido e coisa e tal, porque eu sinceramente temo que Lula faria a mesma coisa aqui no Brasil, se o Putin oferecesse ao Lula a possibilidade de ele viajar aqui para Brasília, para via que é o Brasil, o Brasil que faria esse papel patético de fechar os olhos a um ditador procurado, a um ditador sanguinário, alguém que saiu invadindo outros países sem nenhum motivo, né? Enfim, fico aliviado que seja a África do Sul que está fazendo esse papelão e não o Brasil, o Lula seria perfeitamente capaz de fazer isso também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri